E aí 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 o e aí e aí e aí e aí Ô pai, de madrugada eu não sei que o calor? Não fica não, porque é frio. Onde vai ficar? Umas dez. Umas dez da noite não fica, gente. Dez. Dez. É, na cá que eu vi em São Sebastião. Sebastião vai desistir. Eu sei. Fica. Não ensine o filho sem soco, pai. Tem sim soco. É lá no outro lado do junto, não é, pai? Só vai ficar lá duas horas e vai voltar que vai pegar a junha, né? É, pai? Não, só uma hora. Ah, tá. Mas uma hora é muito, não é, pai? Uma hora é muito, não é, pai? Não é? Já tá quase nove horas. Já vai pra quase nove horas. Já vai pra quase nove horas. Olha a hora aqui, rapaz. Dá umas sete horas. Já tá nove. Todas sete horas. Então. Então. Mais duas sete horas. Aí oito. Aí nove. Agora eu falo que é três horas. Não, rapaz. Já tá uma hora. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Ele já está na marcha 2 Esse carro aqui é rápido, não é pai? Na marcha 2, né? Deixa eu ver Está na 4, Tiago Não, ele nem está fazendo Está fazendo muito de vento, não é pai? Não sei, estou devagarzinho, rapaz Está saindo devagarzinho e está fazendo vento, não é? Não é Aqui é o balão Eu não sei por que colocaram um balão O nome balão, não é? Eu vou colocar o nome Cifre Coceira atrás da orelha, Tiago Coceira atrás da orelha Não está Ah Está para oceira atrás da orelha Está orelha, hein? Tomas Não sabia ver essa onda não Hã? Não sabia não Eu peguei o churrasco que está quente e coloquei no meu pé Mas ficou quente então Minha mão não conseguiu aguentar de pouco Hã? 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 Não sei não. Não sei. Não sei. Não sei. Foi rapidão. Eu aprendi a andar. Foi. 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 E eu com dois anos. Já aprendi a andar. Já andar. Aí eu com três anos já pulava na cama. E vou pulando. Foi. Você já notou que eu já sou. Três vezes mais alto que a Ana. É. É. Mesmo que ela tenha cinco anos e eu tenho três. Seis. Ela tem cinco anos ela. Cinco. Agora que ela. Você é um ano mais velho que ela só. Não. Não. A Ana. Ela nasceu em 2017. Ela nasceu em 2015. Ela nasceu em 2015. Então ela foi 16, né? Então. Então. Em 2016 ela nasceu. Ela nasceu. Tá? Então. Isso. Isso. Então. Isso acontece. Fez, Eu tenho que passar nessa velocidade Qual velocidade vai? Essa aqui Devagar? É segurança, né? Vai devagar é seguro, né? E aqui tem muita Tem Tem muita Tem muita Tem muita Tem muita Tem muita